Contexto, digitalização do sistema de TV Um aparelho de TV analógico toca áudio e vídeo Um aparelho de TV digital tem processador, memória, disco Então ele embarca um computador Quando ele embarca um computador ele toca áudio e vídeo Com uma qualidade maior do que o analógico E ele também executa software Executar software no aparelho de TV é um ponto de interrogação Isso dá certo, não dá certo, como é que funciona Aí o projeto brasileiro O projeto brasileiro a gente usou a estratégia de transmissão A tecnologia de transmissão japonesa Mas a parte de software se enxergou que tinha uma oportunidade A gente tinha um P&D no Brasil já capacitado para desenvolver uma solução Para o Brasil que se mostrou Brasil, América Latina São 18 países hoje que usam essa tecnologia brasileira Virou um padrão UIT, um padrão internacional E foi o Miro que brigou por isso? A ideia inicial foi do Miro Ele que sacou que tinha e criou a marca SBTVD No sistema brasileiro Não tinha guinga Muita gente brigou Muita gente brigou Mas aí, bom, se entendeu que tinha uma oportunidade para uma tecnologia brasileira E aí nós caímos em campo Fizemos uma proposta Uma parte completamente aberta Feita totalmente no Brasil Que é a parte de NCL e Lua Já a gente teve que engolir Porque senão os radiodifusores e a indústria de fabricantes não aceitavam Aí foi o Ginga Tá aí Então o Ginga, o que ele faz? Quando você instala um software Parecido com um Windows Você instala ele na TV E aí ele oferece uma interface de programação padronizada Sem o Ginga Se você precisar programar a TV da Sony Você tem que fazer um acordo com a Sony Para ele te abrir um ambiente de desenvolvimento de aplicações Para você poder botar coisas mais Eles controlam isso Eles entraram na linha da Apple Que fechou Criou a loja de aplicativos Uma estrutura de distribuição de conteúdo E veio muito mais dinheiro com isso Do que com o receptor Então o pessoal do TV entrou na mesma linha Samsung, Sony, LG Mas a gente conseguiu no Brasil Ok É o Ginga, é o padrão E aí deixou o mercado acontecer O mercado Obviamente os fabricantes de receptores Não tem interesse que uma coisa dessa funcione Então ficou meio parado Aí o Ministério das Comunicações 2011 para 2012 Soltou um PB Dizendo o seguinte Para ter incentivo fiscal na fabricação de PB no Brasil Tem que embarcar o Ginga Aí isso funcionou da seguinte forma A gente tem hoje 42 milhões de receptores com Ginga no Brasil Então a gente tem um parque instalar 42 milhões de receptores com Ginga Então Já tem? Já tem Então eles embarcaram em geral na TV Tem embarcado no Sony O Shiba, LG Todos eles tem Agora O que que acontece? Está embarcado porque foi abrigado Mas o mercado O fabricante de receptor Não quer que isso dê certo Ninguém sabe Continua que é Ninguém sabe E o rádio difusor Ele ainda não usa Tem duas hipóteses aí Uma é o seguinte Se o Faustão lá Falou Aperta o botão tal Do teu controle remoto Que vai acontecer alguma coisa Vai acontecer alguma coisa Hoje 42 milhões de casos Nas outras 50 e poucos Tantos milhões Não vai acontecer nada Então tem uma coisa aí Para trabalhar Aí Bom O que foi que o governo fez Esse ano? Usou outra Rápida pergunta só Essa interface Ginga Ela aparece? Isso foi uma falha nossa Minha do Luiz Fernando A gente não criou Uma identidade visual Para o Ginga Então ele está embarcado lá Mas quem compra a TV Não vê Está no manual Está não sei o que Mas só vai ver Quando o rádio difusor Botar uma aplicação Aí chegou a aplicação A aplicação executor Que você vê Que pode ser o nosso truco É Entendeu? Então Isso aí foi uma falha nossa Se a gente tivesse botado Um interface O cara apertou um botão Apareceu alguma coisa Mas na época Não caiu a ficha Então E as novas Então Aí o que acontece agora? Agora o governo está Dando um Fazendo uma segunda intervenção No mercado Poder de compra Certo? Com o desligamento Dos canais analógicos O pessoal organizou o espectro Sobrou 100 MHz Na faixa dos 700 Foi feito um leilão Que arrecadou aí Mais de 5 bilhões De reais Se criou uma empresa Empresa administradora Da digitalização Essa empresa recebeu 3,6 bilhões Para garantir que esse espectro Vai estar disponível Para as operadoras No cronograma Que foi acertado O Gired O Gired O Gired É o conselho Como se fosse o conselho diretor Dessa da EAD A EAD é a executora Contratou executivos O conselho deles é o Gired Que é a Anatel Minicom Operadoras E radiodifusores Então Uma das coisas Que precisa ser feita Para poder liberar o espectro É desligar o canal analógico Para desligar o analógico As pessoas que não tem dinheiro Para comprar receptor digital Precisam receber Então Com isso A gente fez um teste Lá em João Pessoa Botou receptores digitais Em 100 casas De Bolsa Família Pesquisa do Banco Mundial Deu certo É o projeto da EBC O Brasil 4D Que funcionou A gente provou que funciona Então Os usuários Os beneficiários Do Bolsa Família Se qualificaram Para receber Esses dispositivos Agora Ao receber isso Aí a gente conserta A história da interface Aí o Ginga aparece O controle tem um botão Ginga O cara apertou o botão Ginga Vai aparecer uma interface Com as aplicações Que estão no canal Que está sintonizado E as aplicações Que estão instaladas Certo Conjunto de aplicações Instaladas Isso tudo aconteceu Nos 3, 4 últimos meses Foi uma loucura Antes A história era O conjunto seria o da EBC Mas aí À medida que os ministérios E outros grupos Foram se apropriando Da história Aí começou a aparecer Outras demandas Então O MDS preferiu trabalhar Assim Contratou o FPB Para desenvolver para eles E estão entendendo O que é essa plataforma Mesmo porque Eles são a genie da história São muito atacados Porque dão dinheiro Para as pessoas comerem Agora vão dar um receptor De TV Entendeu? Então é extremamente delicado A ministra Assim Ela tinha uma reunião Ela quase Desistiu do negócio Mas se tenha calma Porque você cria um canal De comunicação direto Com 60 milhões de pessoas Que são os seus beneficiários Aí ela está pagando Para ver Mas ela quase Disse Tira o MDS Esse negócio Porque Como é que eu vou comunicar Para os beneficiários Tudo bem Mas e para os outros Que eu estou distribuindo isso Então Os que não são Bolsa Exatamente São pobres e não são O que foi administrado Esse processo Foi muito rápido Essas coisas assim Entrando Entrou todo mundo Os 47 O próprio MDS Ninguém perguntou O MDS Ó Vai desligar Onde é que você quer E dizer Pô Vai lá para uma pessoa Vai lá para não sei o que Que o programa tem mais apoio Mas bom É assim que está posto A gente tem que botar no trilho Então é o seguinte É Aí a aplicação do MDS Está lá Com estratégia de comunicação Com o Bolsa Família A gente vai tentar Individualizar Mandar mensagens Dizer quanto o cara vai receber E criar um tipo Um agente Social virtual Para interagir com ele Com a frequência Aí semana passada Eu vi o post lá Do Claudio Falando na entrevista Que vocês estavam Começando A entrevista É Vendo essa questão De vídeo sob demanda Aí eu me lembrei Que Em sistemas de TV digital Mesmo que o cara Esteja fora da internet É possível implementar Um sistema de vídeo Sob demanda Uma distribuição De vídeo sob demanda Então eu vou explicar Para vocês como é que é Esse receptor Ele tem um disco Ele tem um disco Certo? Então você reserva Uma parte desse disco Vamos supor que a gente consiga Um gigabyte Então um gigabyte Esses 60 milhões de pessoas Mais de 70% deles Dessas famílias Acessam a TV Através de TV de tubo Então com TV de tubo Com um giga Eu consigo botar Quatro filmes De uma hora e meia No disco do cara Como é que eu faço Que esse Standard de fundo É mais baixo ainda 300, 400 kbps A gente fez uns testes Depois a gente mostra Para vocês Vocês vão ver Que olhando para o tubo Você aumenta a taxa Mas o cara não vê Melhora Então para esse Tem um perfil Que é Usuário de TV de tubo Então a gente Consegue colocar Quatro filmes De uma hora e meia Ou seja Seis horas De programação Na caixa dele Como é que esse negócio Chega lá? Os canais de TV Eles tem 18 Em torno de 18 megabits Por segundo De capacidade Um vídeo HD Acima de 10 As pessoas não percebem Diferença de qualidade Olhando nas telas Que estão sendo vendidas hoje Então eles tem aí Um potencial de 8 6 megabits Para outros serviços Vamos chamar assim Então é para distribuir Essas aplicações No caso de vocês A ideia que eu tive Foi de a gente tentar Montar um serviço De distribuição De vídeos sobre demanda Então o que dá para fazer? Por exemplo Se você botar um catálogo Com 50 filmes Certo? Distribuindo A 6 megabits por segundo Em 10 horas Você dá Você Coloca na Antena do cara Esses 50 filmes Duas vezes Ou seja Se o cara não pegou Na primeira Ele pega na segunda Com uma probabilidade Muito alta Você O que tem que acontecer? Ele tem que Se ele estiver assistindo O canal Onde os filmes Estão sendo distribuídos Ele não vai perceber nada O filme vai estar sendo gravado Aí O que A interface com ele Dentro desse espaço Do governo Apertou até que a ginga Vai dar até um player Tem que botar uma marca Para esse player Aí esse player Ele basicamente Vai dizer para o cara Ó Esta semana Ou hoje Nesse exato momento Você tem a opção De assistir Esses 50 filmes Cardápio Mas é um cardápio É como se fosse um Nenia É um cardápio lá Com a oferta De 50 títulos Ele seleciona o que ele quer ver E vai ter os títulos Que já estão prontos Para ele ver Então já tem o que está gravado Play Já assistiu O que não está gravado Ele seleciona lá E vai gravar E vai guardar Quanto tempo Para receber No melhor caso Se você escutarem 50 títulos 5 horas Certo? Mas assim Aí deu um erro Num bloco Não sei o que Normalmente com duas passadas Ou seja 10 horas Você baixou Você baixou O Neurônica Só entender Se ele entrou No Ginga Clicou lá Que ele quer ver Baixou das bestas Aí Ele Sai desse canal E volta para Globo O que vai acontecer? Vamos dizer que isso esteja na EBC Que isso esteja a ser transmitido Para o canal do EBC Isso Se a gente colocar títulos Que são importantes Pode até aumentar A audiência da EBC Porque o cara vai saber Que está baixando E vai ficar lá Se ele sair Para Quando ele voltar para a EBC Com certeza vai aumentar a audiência É Mas tem também o seguinte Como o governo está pagando As caixas Está comprando Então quem está pagando Certo? O que eu pensei Vocês entrando no circuito E colocando no roadmap Essa aplicação Seria uma coisa assim Quando o cara for para o stand-by Ele vai para o canal E fica consumindo Aí funciona No stand-by Entraria por default No canal do EBC No EBC E aí Baixando Aí sim Acordou no outro dia de manhã Com certeza O filme que ele reservou Vai estar lá Na verdade ele programa Amanhã eu quero ver o filme e tal Porque ele baixando E como todo Que a juntada faz Muito grande É É O canal ativa lá É um download Só que é um download Que não É um download Que ele não É cinema Como ele está dizendo Cinema dessas cidades Que a gente acertou hoje Com o MDW Da reforma agrária A gente quer entrar nas áreas De reforma agrária Em cidades de menos 50 mil habitantes Bom Como é que eu Assim Então repara A gente tem aqui Coisas para fazer O player Desenhar esse player Interface O FPV tem como fazer isso Tem Tem como fazer isso Então desenhar esse cara A gente Assim Aí tem que ver uma marca A gente tem um player Que a gente desenvolveu Para cinema Até o povo player Que toca 4K Está tocando 8K Agora também Conseguiu Pode ser isso Conseguimos já Tocar 8K Só assim A gente está batendo cabeça Com os japoneses Nesse player Eles fazem A gente faz Agora a gente tem que inventar Uma câmera Nosso desafio agora É fazer uma câmera Que a gente tem que produzir Câmera Porque os japoneses Sempre estão na frente Porque eles tem as câmeras 8K E a gente não tem Então a gente agora Vai ter que inventar câmera Vai ter que fazer uma câmera Todo jeito Mas Bom Mas aí é uma aparência Então tem esse player Mas aí é uma marca Porque isso tem uma marca Vocês tem que decidir Tem uma marca Tem uma interface De como apresentar E como comunicar Essa coisa De que ele vai Fazer o download Escolher lá O que vai fazer o download E tem o que já está pronto Para ele assistir Bom Então Para essa coisa chegar Na caixa dele Essa coisa tem que chegar No Redend da TV Então No Redend da TV Tem que ter um equipamento Onde vão estar Desculpa No Redend Na estação de TV Na estação de TV Então na estação de TV Tem que ter um equipamento Que é controlado Pela estrutura Que vocês criarem Para isso Que vai dizer lá Que vai estar no ar Nesse momento São esses 50 filmes Daqui a meia hora Tira um Bota outro E vai fazendo essa gestão Essa gestão É feita com Remota Você pode acessar Pela internet O cara E dizer o que vai ficar lá Quer dizer Se olhar para os desenvolvimentos Que a RNP já tem Na parceria com vocês E com os outros ministérios Com a própria EBC Então tem um Tem um sistema de troca De conteúdos Que pode ser adaptado Para você ter um nó Dentro da EBC Brasília Então você acessa Pela internet Ver o que é que está lá E programa A playlist que vai estar lá O cardápio ali O catálogo Acho que é o melhor termo Você programa lá O catálogo Que vai estar no carrossel Que vai estar girando no ar Em Brasília O que São Paulo Pode ser outro Você pode Para cada cidade Ter uma definição Diferente Fora esses filmes Tem outros conteúdos Do ministério Menores Sendo circulados também Eu estou aqui pensando Exatamente O alargamento Do uso E eu tenho uma Especialidade Formatar esses usos Para torná-los atraentes E que vai gerando Inclusive audiência Para a EBC Deixa eu tentar Chegar no cinema Deixa eu tentar Chegar no cinema Então A gente tem também Um sonho aí Antigo De ter um cinema Em cada cidade do Brasil Então esse pouco Player é um desenvolvimento Nessa linha É como fazer um player Na verdade A pergunta da pesquisa É como fazer um player 4K barato Então A gente conseguiu Em 2011 A gente tocou pela primeira vez 4K com hardware De prateleira Então hoje É um computador Toca 4K 4 computadores A gente toca 8K Então a gente Assim Na minha Tem que Organizar direito Mas para mim Com 50 mil reais A gente bota Para salas De 50 A 100 lugares A gente projetou 4K O servidor A tela E o som Acho que dá para fazer Um kit desse Na faixa de 50 mil É esse projeto Tem parceria da RNP Tem parceria do MINK Durante dois anos Tem vários parceiros aí E aí tem a parte De acessibilidade Que é o Ministério de Mandejamento Seretaria de Eito Mano É um monte de gente Foi botando dinheiro Que tem uns 4, 5 anos Esse projeto Focado no cinema Então a gente A ideia é ter o kit Agora esse kit Ok 50 mil Não é um investimento Muito alto Se você falar Para qualquer prefeito Ele compra Arruma um espaço Agora de onde vem o conteúdo Que conteúdo é esse O calcanhar de Aquiles Tanto do projeto De levar um cinema Para cada cidade Aí tem o Guilherme Lá de Vitória da Conquista Eu fui lá Ele pegou pressão Diz que quer fazer lá Não sei o que Eu estou voltando lá E assim É um lugar legal É emblemático Para começar É o prefeito Vitória da Conquista Aí tem lá O centro cultural Glauber Rocha Ele conseguiu salvar O cinema Lá da igreja Comprou Madrigal Comprou Madrigal Eles querem salvar A casa do Glauber Chegou lá para a gente Pedido Vou até te passar Porque estão querendo Vender a casa O Glauber é no seu Enfim Tá lá onde Bom Aí ele é um candidato Para piloto Mas o problema Desse projeto Na minha cabeça Os dois Tem uma interseção Que é De onde vem os conteúdos Quem qualifica Esse conteúdo Quem prove No projeto O conceito do cinema É como a gente Desenvolveu o software É que o cinema Ele não é um local De exibição Ele é um nó De uma rede Então quem está Operando aquele nó Pode fazer Contribuição Um programa Pode fazer contribuição E oferta para a rede É um modelo parecido Com redes de TV O cara tem um acervo local Que ele pode produzir localmente Pode contribuir E ele recebe Agora o sistema Com certeza Precisa de um V0 Que é um catálogo Que seja atrativo Porque Qual é o problema Se eu comecei a pensar A parte de tecnologia Está bem encaminhada Agora essa parte de conteúdo É essencialmente Tem uma coisa Tem uma coisa que é complicada Mais do que isso É formatar Programas de larga escala Que tem a capacidade De gerar atratividade E preste serviços E organizar todo o sistema Para fornecer isso É como televisão A diferença entre televisão E sala de exibição É que a televisão Tem a grade A grade não é de graça A grade Se chega a uma boa grade Você sabe Quem vai assistir televisão Nesse horário Quais são as possibilidades Que tipo de linguagem Até definir coisas concretas Como o tamanho Isso a gente vai ter que passar por isso Para que Alargar o máximo possível O potencial de uso Disso aí Esse alargamento Ele pode se estender Para as 48 milhões De televisões Que já estão com o Ginga Lá dentro Que ninguém sabe Onde está embarcando Tem como Essas são as janelas Eu acho que os projetos Se encaixam Tem uma janela Que é o cinema Mas você tem a janela Que é o VOD Esse sistema de VOD Essa aplicação Ginga Ela sai embarcada Nessas caixas Que o governo O VOD é sobre demanda Então ela sai embarcada Nas caixas Que o governo Está comprando Certo Mas ela é uma aplicação Que pode ser baixada Por qualquer pessoa Que tenha uma TV com Ginga Que vai tender Para 100% Porque esse ano O governo compra 14 milhões Com desligamento Vai ter uma pressão No mercado Para o pessoal Comprar Também um volume alto Então isso vai tender Para 100% Nos próximos dois anos Ano que vem Chega a 70 milhões Provavelmente De TVs com Ginga Então esse é o potencial De usuários Desse player Não, aí a gente pode criar Um outro sistema paralelo a isso Que é cinemas e cidades Se a gente tentar Em parceria com as prefeituras Núcleos Assentamentos agrários Com esse kit de 50 mil Você só precisa do físico Deixa eu colocar Desculpa aqui E essa formatação Para estender o serviço É que eu acho que a gente Vai ter que gastar Aí entra a nossa parte Para complementar Para a regração Até onde a gente foi Nós partimos do seguinte princípio Hoje o Brasil Hoje não Já faz muito tempo O Brasil financia Boa Pá da produção Quase toda a produção Cinematográfica Para o audiovisual E o cidadão Não tem acesso a isso Precisamos buscar Esse ponto Isso era Isso é o Grande nome Era o parte PRI A partir disso A gente A Ancine O Paulo Alcoforado Já vinha pensando Um pouco nisso A EBC está pensando nisso E nós estamos ligando Os pontos Para dizer Vamos criar Uma iniciativa De vídeo Na verdade É um banco De conteúdos Que depois O VOD É uma das interfaces De acesso A esse banco de conteúdo Em que você junta Conteúdo de cinemateca Clássico Conteúdo Que já está Mais de 10 anos Portanto está licenciado Para ir para emissoras públicas E inclusive Conteúdo novo Que você precisaria discutir De menos de 10 anos Que você precisa discutir Uma modalidade de licenciamento Mas até aí A gente estava trabalhando No catálogo De obras audiovisuais Produzir cinema Longometragem Curtametragem E etc Isso é O desafio Que vocês estão colocando E que o Juca colocou É o desafio imenso De programar No fundo É o canal da cultura Robusto É o canal da cultura Que não é só Juntar programação De outras coisas Aqui A gente Então definiu Bom Temos que enfrentar Tecnologia Licenciamento E o modelo de serviço Acho que O que você está trazendo Dialoga A gente estava vislumbrando Ontem A gente começou com a Américo Muito rapidamente Da IBC Já marcamos uma reunião Para a semana que vem Que a gente ia discutir O Ricardo Negrão Está trabalhando Essas questões Iam envolver a RNP Isso é pilotando sávio Cola na Pilotando a história Isso que você coloca Nos possibilita dizer o seguinte Olha A gente vai anunciar Que daqui a um ano A gente consegue chegar Num modelo Que aí é Alta definição E etc Mas que de imediato Nós já conseguimos entrar Com esse modelo Que não depende De internet Porque não dependendo De internet Significa O pulo do gato O pulo do gato Genial Posso acrescentar uma coisa O que foi posto aqui Dos Criapossidade Ter programas específicos De disponibilização Desses conteúdos Que não venha Apenas pelo cara Que comprou uma TV E tem por exemplo Os cinemas Na cidade interior Em assentamentos É N Outros É o tipo de conteúdos Mesmo E depois as modalidades De acesso De uso Desse conteúdo Eu acho que tem uma questão A contrapartida Que a gente pode começar A trabalhar Com o Netflix A vida E o time da vida Para entrar nesse negócio E oferecer através Desse sistema Eu acho que tem Uma outra dimensão É Que é o Junto com o entretenimento Eu acho que é uma oportunidade Gigantesca Para embarcar O jornalismo Para embarcar Outros conteúdos O que vai dar alimentação Para falar toda hora Tem vários temas O cara pode ser pego Pelo cinema Eu acho decisivo E que é o momento Na entretenimento Filho em filme Mas a gente entra Com jornalismo bacana A gente entra Com a questão cultural Que eu acho Que eu me lembro Que era a proposta Que você tinha feito Dos conteúdos Articulados Para a cultura Informativa Ligados a outros assuntos Que não sejam Só documentários Autorais Mas que tem Na Europa Os quilos Que é documentário Temático O que não é só hoje O que a gente lançou Hoje do Prodave Foi um projeto Para a TV pública Que são todos eles Temáticos Levantados Em um seminário De programação Ainda as minhas As minhas Meus sonhos Então é o seguinte Esse push-vod Ele tem uma coisa Que é boa E que é ruim Que é o seguinte Que é prazo Para a gente entrar Na escala Porque o primeiro ano São as maiores cidades Do Brasil O ano que vem Entra Brasília Em seguida São Paulo Goiânia Rio E Belo Horizonte Abriu mais Junho e agosto É Entra pro desligamento É Entra pro desligamento Mas o que importa É o seguinte É que Em janeiro Se a gente for pra Brasília Se for lançar em Brasília Rio Verde É dia 14 Que já tem que embarcar As aplicações Porque a gente tá virando Noite aí Pra fazer O negócio do MDS Mas Janeiro é o prazo Pra embarcar Na verdade Eu achava que era janeiro Mas ontem Me disseram que é dezembro Pra gente embarcar o player Pra quando os caras Aqui de Brasília Receberem a caixa Já vim Embarcado Porque Ok Depois você pode até Jogar pelo ar Mas é um processo Mais complicado O ideal é já sair Com esse negócio Embarcado E é uma das aplicações Chave lá Então Coisas a fazer A gente vai reunir Com o Paulo Mais demorado Aproveitando o tempo aqui É Vocês tem que entrar O governo criou um grupo Onde que Assim Antes A EBC Estava assim Se colocando como A entidade Que iria gerenciar isso Mas acabou que Eu Na minha opinião particular Eu sugeri E acabou sendo acatado O pessoal do Ministério das Comunicações Tá formando um grupo Que a coordenação É da Secretaria de Comunicação Da Presidência Aí tá lá O Ministério das Comunicações O MDS E a EBC Que são as entidades Públicas Que já contribuíram Com aplicações Então vocês tem que entrar O mais rápido Pra começar a negociar espaço Porque vocês são Os maiores consumidores De espaço Dessa história aí Porque quanto mais espaço Vocês tiverem Mais filmes vão estar disponíveis Pro cara tocar Então vai ser uma guerra Então vai ser uma guerra Interna ali Então isso é uma coisa importante Que é uma coisa política De ocupar o espaço Quem colocar a demanda Vai pra SECOM Agora a SECOM Nem sabe disso Talvez Nem sabe ainda Mas quem começou a articulação Foi o James Lá do Ministério das Comunicações Não Essa discussão Só pra finalizar Não foi essa reunião Com o Edinho Dessa reunião Foi um apelo De Tereza Campello De encarar Essa dificuldade Que tava tendo Da falta de estratégia Do governo Em relação a isso Então assim Nessa reunião A partir de Edinho A gente vai estar Porque távamos lá Mas é uma reunião Antes Onde a gente não tava E a coisa tava Toda técnica Sem ter o caráter Político Nem estética Eu na minha opinião Isso porque é o seguinte Isso tá acontecendo aqui agora Em algum momento Vai acontecer na saúde O cara vai entender Rapaz 60 milhões Os 60 milhões Mais pobres do Brasil Os usuários Mais intensivos Que fazem mais uso Do sistema de saúde Estão aqui Como é que eu me comunico Com o cara E ministro Eu acho que a gente tem que Chamar ele pra conversa Pra reentrar junto É porque Uma coisa tá ligada a outra A gente tá com saúde A gente vai ser Vinte horas Vai ficar assim Ok Temos um recurso Assim O governo Nem sei se sabia O que tava fazendo Mas de fato fez Criou uma estrutura De comunicação Com os brasileiros Mais pobres Isso não existe Em lugar nenhum Do mundo Uma coisa Que você se comunica E você tem um controle Assim E foi inteligente De botar uma empresa De propósito específico Porque você tá Fora da empresa E só diz Eu quero assim Aí o cara vai Pro mercado Entendeu Tá lá o Guna Que é um técnico Lá Que vai pro mercado E diz Olha Eu quero isso Aí o cara Na China Não, mas não dá Mas não dá Mas não dá Mas não dá Vou comprar 14 milhões Vou comprar 14 milhões Dá ou não dá Aí dá Aí dá